Jornal da Tribuna Jornal da Tribuna A mulher foi presa e a criança ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar Agora são 6h40, atenção Um acidente entre Jandaia do Sul e Mandaguari provocou a morte de um motorista Juarez, de 49 anos, esse que aparece nas imagens para vocês Ele morava em Mandaguari O acidente aconteceu ali na BR-376 De acordo com testemunhas, o Juarez dirigia um Fiat Tempra E ao tentar desviar de uma moto Ele perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes A morte do Juarez gerou grande comoção em Mandaguari Porque ele era muito conhecido lá no município Infelizmente mais um acidente fatal Mais um acidente com morte na BR-376 entre Jandaia do Sul e Mandaguari Agora são 6h41 e atenção O advogado Paulo Cesar Bueno Jr. confirmou que pediu à justiça a liberdade do homem que foi preso no domingo por maus tratos contra animais Após arrastar o cachorro dele por quase 100 metros e ainda agredir o animal O animal é esse que aparece aí na imagem para vocês Esse é o Pitbull que foi maltratado em Vaiporã Segundo o advogado, o cliente dele, ele havia bebido aí algumas cervejas E ouviu gritos de pessoas informando que o cachorro dele tinha escapado Ainda de acordo com o advogado, o cliente percebeu que o cachorro estava indo em direção a uma criança que brincava na rua Ele então deu uma voz de comando para o cachorro deitar no chão Ele colocou a coleira no animal Porém, segundo o advogado, o animal não estava obedecendo as ordens dele E ele precisou arrastar o Pitbull aí pelo chão O advogado ainda disse que o cliente se mostra arrependido por ter arrastado o animal E ainda disse que só fez isso porque estava embriagado e porque ficou com medo do Pitbull atacar uma criança Nós mostramos aqui na segunda-feira o vídeo desse homem arrastando o animal Ele arrasta por 100 metros, ele para, agride o animal As imagens foram bastante fortes Não sei se essa justificativa convenceu a polícia Porque esse homem segue detido lá em Ivaiporã Essa é a versão então dele que o advogado repassou para a imprensa Mas esse caso de maus tratos chocou todo o Paraná Para mais informações do setor policial, acesse o TN Online Música Música Música